Olha aqui, vamos falar de Paolo Oliveira, estão fazendo uma coisa, tentando encaminhar uma situação que eu não tô gostando, tô achando que é sacanagem essa história de quererem transformar a amizade da Paolo Oliveira e do Sérgio Guizé em um caso, né? Quando ele é casado, quando ele tá bem com a Bianca Bim, só porque ele já foi casado com uma outra estrela de novelas também, que a Natália Dio, que tá no elenco também, que faz a irmã dela, né? Que faz a irmã da Vivi Guedes, né? Que é a Paola de Oliveira. Depois ele fez a novela Outro Lá do Paraíso, se apaixonou pela Bianca Bim, casou com ela. Ok, gente, não é por isso que agora ele vai se apaixonar pela Paola Oliveira e vai ficar com ela e deixar a Bianca. E é assim que eles estão fazendo, como se isso fosse um enredo de novela e não vida real. Poxa, a Bianca Bim já tá magoada com isso, o Sérgio Guizé já tá pé da vida com isso e o pessoal continuou batendo nessa tecla. Eu não acredito, eu acredito neles. O tempo vai mostrar essa história. Mas assim, só porque eles saíram depois da gravação, foram jantar com um amigo, ele segurou a bolsa dela e ele abriu a porta do carro pra ela, o que mostra que o Guizé é um cavaleiro antes de tudo, pronto, já tá consumado aí o adultério, né? Que isso, gente. E parece sempre, a gente trabalhando com isso, parece sempre a mesma história. A pessoa se destaca na novela, aí o que que acontece? Vem alguém e... Entendeu? Vem sempre umas histórias assim que você fala... Não é só na novela não, meu amor. É na vida, é no trabalho, é a gente, é todo mundo. Mas é... Começa a se destacar pra você, né? Mas ó, esse ano, pelo menos no último semestre, já se repetiu o mesmo texto, entendeu? É, exatamente. Entendeu? Então assim, vamos segurar, gente. Mas eu posso falar uma coisa? A Inveja tem Facebook, tem Instagram, eu já falei. Eu não acho que esse personagem dela é o melhor que ela já fez, ela já fez coisa bem melhor. Tô achando que ela tá muito... Ela tá fazendo o papel de uma mulher fútil. Mas aí não depende dela. Mas esse é o personagem dela. É o personagem que escreveram pra ela. Pois é, mas eu não acho que... Ela tá achando que a Paula merecia mais, é isso? Não, é, eu acho que ela merecia uma personagem mais bacana, com mais conteúdo. Porque ela é a mocinha da novela. E é uma mocinha fútil, porque afinal de contas, uma mulher que é largada no altar, chamada de vagabunda. Sai linda, rindo de mão dada, contas. Ai, mas seguidores, desculpa, eu acho um péssimo exemplo. Mas Malha é o autor. Sim, Malha é o autor. Sim, com certeza. Mas eu digo, eu acho que essa personagem não é uma personagem que ela esteja brilhando com ela, porque a personagem é fácil. A personagem é boa. Eu não acho que a Paola talvez esteja... Ou ela fez o laboratório... Você acha que ela não deu química? Eu acho que ela não pegou o fio da meada, entendeu? Não deu química com a personagem. Porque a personagem é boa. É uma vilã, ela é diferente, ela é... E eu acho que ela tá indo por um caminho que não tá dando liga com a personagem. Agora, que nem o núcleo de humor da novela. Eu não consigo achar um bingo de graça naquele núcleo de humor. Nossa, gente, isso é demais. O Marco Nanini é espetacular. Gente, mas eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. O elenco é maravilhoso. Mas a história não convence de um cara que ganhou uma mixaria que diz que pra família que ficou milionário e traz uma quenga velha pra casa. A mulher fica direita pra quenga velha. Mas e não é uma quenga velha? Não, não, não. Como é, não? É a nossa amiga Gretchen. E daí ela tem a minha idade, pra quenga, nós tamo velhas. Mas quem disse? Não, é quenga velha. É quenga velha. É quenga velha. É quenga velha. Imagina se eu quiser virar quenga nessa altura da minha vida. Vai fazer um momento de fome. Olha lá. Olha que outra quenga velha. Vai, fama. Vai, bota o piripipim aí. Vamos lá, piripim. Agora são dois, tá? Meu Deus. Vamos lá. Tá vendo? Vai quenga velha. Olha lá, olha lá. Faz um sucesso nesse vídeo. Imagina.